A gente começou com a Fili Pontal há um ano, hoje é a segunda edição, já tivemos a Fili Jaça, a Fili Graça, é aproximada a população das coisas da leitura, então a gente vai ter cordel, vai ter mesas redondas, palestras, tudo que possa incentivar a leitura, e agora com a Semed, se engajando na feira, a gente tem um teor mais didático, com as crianças das escolas, não só no municipal, mas também particulares, participando das mesas, então é muito interessante porque é mais cultura nos bairros. Essa festa literária, ela tem um grande objetivo, maior, que é o incentivo à leitura, que nós estamos precisando de leitores, nós estamos precisando da educação, eu acho que a educação é primordial, todo mundo sabe que é pela educação que a gente vai ter um outro Brasil, isso aqui é que vai ajudar, que é o incentivo à leitura e também o incentivo à cultura. A festa literária, ela tem a importância não só para a comunidade pontal, mas para todos os estudantes da rede municipal, é através da leitura que eles viajam, nós já trabalhamos com a cultura, com a arte, com a literatura dentro das nossas escolas, mas trazer para a comunidade, é trazer a escola para a comunidade, é abrir a escola para a comunidade, e isso é de fundamental importância.